pastor nessa igreja, mas em 90 eu saio dela, o pessoal da oficina também saiu, só que o pessoal da oficina, muito interessante isso, eles vão para renascer em Cristo, que na época era a igreja que estava movimentando o gospel. Eu como estava fazendo teologia na universidade metodista, eu me voltei para a igreja metodista, então eu fui ser um pastor auxiliar da igreja metodista, e lógico, o metodismo na época, principalmente ali onde eu estava inserido, ele era mais conservador, e eu fui trabalhar na capelania da universidade metodista, eu me tornei um capelão universitário, e atendia a igreja metodista, e o pessoal da oficina porque se enlouqueceu, o que é isso, não dá para a gente ir lá, eles não se adaptaram, lógico, e que eles ficaram na renascer, e eu fiquei, aí conversando com o pastor na época, a gente podia fazer um trabalho evangelístico aqui na metodista. Eu falei, cara, você está doido, como assim? Eu falei, cara, a gente pode trazer umas bandas, a oficina pode tocar toda sexta-feira aqui, à noite, e a gente arrebanhar, isso era no bairro de São Paulo, na Zona Sul, chamado Santo Amaro, cara, e eu falei com a oficina e os caras falaram, manga, você tem certeza? Cara, vai ser um desastre, eu falei, não, cara, vai ser revolucionário, vai ser revolucionário, e aí nós começamos toda sexta-feira, tirávamos os bancos da igreja metodista, e rock and roll, cara, que raro, que nós ganhamos de gente para Jesus, porque aí também a gente começou a chamar alguns amigos para tocarem, lembro que a gente chamou até o Complexo J, que era aqui do Rio, foi tocar nesses eventos que nós fazíamos na sexta-feira, cara, e foi uma revolução, revolução. Aí eu fiquei, cara, eu devo ter ficado, não lembro, um ano, um ano e meio na igreja metodista, mas aí, cara, eles estavam na Renascer, e tava bombando, e aí o Estevam Hernandes me chamou e falou, cara, tô precisando de uma pessoa com o teu perfil, você tá vendo aí os trabalhos que a gente tá fazendo, então na segunda-feira, você pode estar junto comigo aqui, pra gente trabalhar junto, tá, blá, 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 aí eu falei, caramba, eu falei, será que eu abraço isso, será que eu não abraço, será que eu aceito, será que eu não aceito, porque no contexto onde eu estava, acadêmico, que é uma área que eu também gosto muito, velho, tava despontando, tinha portas se abrindo, né, até pro exterior, eu tinha recebido na época uma carta pra ir pra uma universidade metodista nos Estados Unidos, tá, pra estudar lá, falei, caramba, eu vou jogar tudo isso pro alto, toma uma escolha, cara, a minha vida, ela é traçada de escolhas, a minha vida é traçada de escolhas, e que são escolhas, assim, muito difíceis, muito difíceis de ter que tomar uma decisão, e aí eu pensei bem, falei, cara, porque eu falei, cara, é uma área que eu gosto, que é a área da evangelização e da música, mas também tem a área acadêmica, que eu tava mergulhado, né, e também na área ali da universidade, eu trabalhava com a capelania, eu lidava com os universitários, então tinha uma proposta muito interessante, né, e de, e de alçar voos nessa área, mas aí eu falei, não, cara, falei com a minha esposa, falei, tudo bem, vamos, ela, porra, porra, de alegria, falou, vamos, vamos, e aí eu aceitei o convite e foi a revolução, né, eu vivi coisas ali extraordinárias, né, dentro desse aspecto da música, da evangelização, de ver, cara, muita gente, só coisa mega, eu só lidei com mega, a marcha para Jesus era um milhão de pessoas, real, real, tudo mega, os eventos no Pacaembu eram 120 mil pessoas no Pacaembu, lotado, cara, e tocando com bandas gringas, né, conhecendo as bandas gringas, cara, um negócio assim, para quem está no meio, fala, cara, tudo de bom, só que aí, me escolheram para vir, para dar início aos projetos da Renascer no Rio de Janeiro, né, e fazer o que nós fazíamos de uma certa forma em São Paulo, fazer aqui, aí eu vim com esse desafio, né, eu lembro que a gente começou a fazer eventos no Rio Sul, no Shopping Rio Sul, toda terça-feira, usava o espaço, chamava bandas, era um negócio revolucionário, usar um shopping, shopping com banda evangélica, era no espaço, era no terceiro piso do Rio Sul, que tinha uns restaurantes e tinha um palco, cara, lotava, e aí fui chamando um monte de banda, trazia a banda de São Paulo, trazia as bandas aqui do Rio, olha como as coisas se repetem, né, a gente acha que o pessoal está fazendo coisa nova e não, tá, há muito tempo já existia isso, só uma repaginação, né, a gente, aí eu vim para, quando eu vim iniciar a igreja, nós iniciamos em Copacabana, tá, mas eu falei para eles, falei, cara, não é o meu pessoal, a primeira igreja a Renascer no Rio de Janeiro foi, não já tinha alguma coisa acontecendo em São Cristóvão, né, o Silvio Menezes estava já fazendo alguma coisa em São Cristóvão, mas eles me trouxeram para atingir uma outra região, uma outra região e trabalhar nessa área, que é a área que eu estava envolvido, da música, da evangelização, e vim para Copacabana, mas eu falei para eles, cara, Copacabana não é meu perfil, até porque no bairro, é um bairro de terceira idade, então a gente começou a desenvolver um trabalho, eu falei, cara, não é o meu perfil, eu acho que é melhor a gente migrar, eu acho que é um bairro que está em ascensão, é a Barra da Tijuca, então eu acho que o ideal seria nós irmos para a Barra da Tijuca, e ele falou, beleza, vamos embora, aí viemos para a Barra da Tijuca, ali no centrinho mesmo da Barra, ali no Jardim Oceânico, ali na Olegário Maciel, a gente iniciou ali na Olegário Maciel, cara, bombou, fiz coisas, cara, que nego, acho que, por exemplo, acho que uma das únicas igrejas, talvez hoje até faça, os aviõezinhos, que passam em frente à praia, botei faixa, faixas loucas, a gente bolava as faixas para o avião, tinha um cara que bancava, botava, pô, vem, sei lá, inventava coisas, vem anos, conhecer, pô, toda a sua vida, uma faixa, e botava o endereço, era no Olegário Maciel, o batismo, nossa, era no mar, a gente batizava, a gente, porque da Olegário Maciel até a praia, onde nós estávamos, dava uns 400 metros. Cara, isso é muito louco, falando de repaginação, né, eu sou da Bola de Neve, né, pastor, aí a minha igreja era ali na Avenida do Pepe, quase do lado da Olegário, e aí o batismo até então era na praia também, e todo mundo falava assim, caramba, que irado diferente, batismo na praia, pô, em 2021, e aí tu tá falando, isso é o que, década de 90, já o início dos anos de 2000? Isso aí é 97, olha isso, olha isso. 97, 97, você tá falando bola, cara, eu celebrei o casamento do Rina, é mesmo? Olha aí, cara, o Rina é meu brother, que loucura, que loucura, ele celebrou o casamento dele, cara, que legal, cara, ele é muito meu amigo, é mesmo, que legal, família toda, né, a gente tem muita afinidade, muita amizade, muita amizade, aí Rina, postulo Rina, soltou o velho, ele podia vir aqui gravar com a gente, hein? Traz o camarada. Olha aí, ó, olha aí, ó. Traz o camarada, meu irmão, traz o camarada. É, né, vou tentar, vou tentar, vou tentar, estou tentando. São Paulo, mas em breve a gente vai estar chegando só, ó. É, ou então quando ele vier aqui no Rio de Janeiro, pô, ele de vez em quando ele tá aqui empregando, é, puxa ele, cara, o dia que ele vier, puxa ele pra cá, velho. É, é, verdade, verdade. Entendeu? Então aí a gente começou a, cara, a fazer trabalhos incríveis, outra coisa que bombou também, a gente lançou lá o que a gente chamava de baile, charme e gospel. Rapidinho, rapidinho, desculpa interromper. O Rina, ele saiu da Renascer também, ele foi da Renascer. É isso, é isso. Ele era da Renascer Perdizes. Aham, aham, aham. Aí a gente começou a fazer aos sábados esse baile, charme e gospel, que o meio mais conservador me criticava ao extremo, né? Como é que você faz um, bota um, primeiro botão, o nome de baile, charme e gospel. E na época eu também tava coordenando a Rádio Manchete aqui no Rio, então a gente utilizava a mídia e fazia uma propaganda, né? Então o cara bombava no sábado, o cara bombava. Que a proposta era o seguinte, era, a gente tinha uma banda que tocava ao vivo e depois som mecânico, aí tinha o DJ, Thiago Caribé, que fazia o som de DJ. Então, primeira banda tocava e depois, cara, vinha só DJ e a rapaziada dançava, né? Aí vinha gente do Rio de Janeiro todo, todo, né? E o cara bombava, bombava, ficava a gente na rua. E aí, lógico, tinha muitas pessoas que não eram cristãs que vinham, por causa do estilo. E o movimento, né? E aí a rapaziada, e o bairro também já tava se tornando um bairro bem noturno. Então a rapaziada que tava ali perto dos bares, ouvia o som e vinham com as garrafas de cerveja, cara. Mas eles ficavam na calçada, porque com a garrafa de cerveja a gente falava, cara, não entra aqui, porque senão pega mal, sabe como é que é e tal. Aí a gente ficava na calçada. Só que aí começaram a dizer que eu tava vendendo bebida alcoólica. Como é que eu vou proibir? A gente sabe que o pessoal é aliviando, né? Nesse tipo de coisa. Pensa bem, como é que eu vou proibir as pessoas de não ficarem na calçada? Não, não tem como. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. E aí eu lembro. Independente do que a pessoa tá fazendo, tá ouvindo a palavra de Deus, um dia ela vai ser transformação completa. Lógico. E a gente respeitava o horário. Era até as 10 horas. 10 horas acabava. Mas os vizinhos, cara, ficavam doidos. Aí vinha a polícia. A polícia vinha conversar comigo. Eu falei, senhor, nós estamos dentro da lei. Porque é até as 10 horas. Você pode medir o barulho? Você vai ver que não tá dentro do que estão falando. Ah, mas se eu quiser, a gente já para agora. Não tem problema nenhum. Mas nós estamos respeitando. Não estamos ferindo. Aham. Aham. Estamos aqui fazendo um trabalho lindo. A gente tem muita gente aqui que tá tendo uma experiência transformadora. Sabe? Tem caras aqui que são dependentes químicos e que é uma proposta até de ajudá-los. E, cara, esses caras, pô, tenta acabar logo. Que legal. Então, isso teve um tempo.